Música Economista Pedro Semenes considera que o Partido Ídea Magbrani discutiu sobre a lei de pensão vitalícia. A lei de pensão vitalícia é uma campanha para o Partido Político e a tempo de campanha. O Partido Político Ídea Magbrani discutiu sobre a lei de referência ao Timor-Leste. Também beneficia o ex-governante e o ex-membro parlamentar. Claro que a pensão vitalícia é uma forma de cria burguesa é uma forma de cria burguesa. É uma forma de cria burguesa e a falta de subsídio enquanto o povo morre sem miséria. Ainda não é em termos de justiça social. O Partido Ídea Magbrani não é em partido. O Partido Ídea Magbrani é uma visão clara, é uma vontade política para você. A lei de pensão vitalícia é uma forma de cria burguesa. em 2002, mas ela tem uma cidade que é uma cidade que é branejada. Não é? Quando a lei de referência à sociedade civil declara representante povo e o Parlamento Nacional é uma vontade de discutir alteração da lei de pensão vitalícia, mas também usa a pensão vitalícia que é uma questão de campanha eleitoral e a tempo de campanha. Nós temos que discutir e discutir, mas ela realizamos. Discutir com a pensão vitalícia, mas também temos em período de período eleição sempre discutir com o homem. Mas também ela realizamos. Promesas, promesas falsas quando ela vir a campanha, promesas, depois ela vir a campanha, ela vai ter. Então, se você quiser fazer isso, você quiser fazer isso. Se você quiser fazer isso, você quiser fazer isso. Essa propaganda política é uma coisa que você quiser que você quiser fazer isso. depois você quiser ganhar o povo de confiança. Mas também, isso é uma coisa que você quiser e você quiser fazer isso. Se você quiser fazer isso, você quiser fazer isso. E a lorra do Anulú, fulano abril, na região rua do Anulú, o governo Lihusi, MSSI, submete proposta de alteração à lei do Parlamento Nacional, mas também na rua a lei refere e a gaveta comissão A. Não foi na lei, mas nem comissão A. Parlamento Nacional, submete proposta de alteração à lei nem, a mesa atua a discussão na alteração, mas bem, deputado e a Parlamento Nacional, a concorda no Haruka Ricas, proposta a lei número Sanulú, para a quinta regime jurídico, segurança social, titular órgão soberano para o governo atua a reformulação com a matéria balun, Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, XMN.